Eu não to acertando os combos, cara. Acho que a polícia vai perder muita eficiência. Os combos não tão legais. Olha, não to encher a barrinha. Não ta legal isso aqui. Eu não vou perder. Confira-se. Não vou perder. Não vou perder. Não vou perder. É, não estou conseguindo encher, não está legal. E pra pegar um bolo, a gente vai ter que encher essas paradas aí, mano. É aquele charge lá, counter no máximo, attack bar no máximo, fight no máximo agora. Agora a gente pode aumentar o boloide. Será que vai aumentar o boloide? Será que vai aumentar o boloide? Vai aumentar o boloide. Nove, dois, sete, oito. Seis, zero. Três, dois, sete, oito. Três, dois, sete, oito. Outro, dois, sete, oito. Outro, dois, sete, oito. Counter no máximo, attack bar no máximo, fight no máximo, survival right now. Survival. Survival tá no máximo, attack bar no máximo, counter tá no máximo. Bx tá no máximo. Tá no máximo, attack bar no máximo. A gente vai ficar no máximo, tá no máximo. Nossa, faltou 10, eu vou colocar alguma coisa errada aqui Ah é, aliás Beleza Puxei no máximo Passar no máximo, colocar no máximo, colocar no máximo Colocar nela aqui 10 Puxa 10, o que é o fight? 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 Tem alguma magia lá Você vai ver mano, já começa a fazer isso Deixa eu usar Eu não fico usando esses passarinhos, é que nem nadando Nossa senhora Por que? Olha nele O negócio é que quando eu travo ele volta e depois eu aperto o botão Mas ai as vezes eu tenho que fazer umas escolhas aqui sem olhar a tela Por que ela não pode usar? Eu acho que tem um limite que você pode usar esse menu na batalha Eu vou acabar abrindo essa batalha por causa desse lag aqui Vai só rolar um Guts aqui na galera Aí Ah, curse you Ah! Ah! Heal! Tô entendo por que ela não usa a magia lá Olha que é o principal ataque dela Olha lá Olha lá, lavando esse passarinho ai não faz nada de dano Quando ela usa o Hully dá bastante dano nele Olha lá Ah! 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 É que não vou Ah! Ah! Olha esse é o golpe que ela tem que usar! Oh! Ah! Regaça! Ah! Tranquilo que você poderia me destruir? Para por que que ela não usa sempre? Tô indo pra 2 horas disso aqui também, acho que vou fazer uma pausa 15 minutos, vou voltar lá, não sei E aí... Volto lá Tá E aí a gente... Ah, esqueci que tinha outro bicho aqui Bom, depois dessa luta eu volto lá pro... Eu volto lá pro save, e aí eu faço uma pausa de 15 minutos Vou dar alguns recados aqui enquanto isso Que é... Não esqueçam do sorteio que tá rolando Pra participar basta colocar aí no chat Exclamação Sorteio ou exclamação Ticket Exclamação Ticket você já compra um Ticket direto pro sorteio Se for comprar até 10 Exclamação Sorteio você pode comprar mais de um por vez Participar do sorteio que vai ser dia 31 de agosto Sorteio do jogo Stormworks, cortesia da Green Man Gaming Gold você ganha só assistindo a stream Então se você já tá mais de 10 minutos assistindo a stream Você já tem 50 Gold Pra saber quanto Gold você tem vai no chat Exclamação Gold Já dá a quantidade de Gold que cê tem E o ranking que cê tá no de Gold É muito legal esse poder Roller dela e tal Mas... Ela não uso nunca? Por que ela é a Toron? Uma chance dela usar... Olha lá Que é por isso que eu também não tô enchendo a barrenta Se você for... Não sei não hein Eu acho... Vou tirar ele pra gelada Tá funcionando tão bem até agora ela Aí depois da pausa eu vou voltar com... Com a gelada no time Vamos ver como é que sai Ai que ela não tem magia rolet Mas até essa daqui quase não usa então Mas até essa daqui quase não usa então E aí 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 E aí